sempre bem-vindos ao canal 60 dicas da vasti hoje eu tenho uma coisa boa para falar para vocês a dica de hoje é motivação é coisa boa por isso eu vim aqui com a Lilia Bertin obrigada pela visita falar de motivação com essa mulher gente é fácil porque ela é a própria motivação então Lilia nós nos conhecemos há algum tempo lá no fundo de campo né e eu queria saber de você assim como que surgiu essa ideia de você fazer essas palestras motivacionais eu já assisti duas palestras surgiu de onde essa vontade então na verdade algum tempo as pessoas me chamam para falar sobre a questão do empreendedorismo né eu tô há 30 quase 30 anos como né empreendendo como empresária e as pessoas sempre me chamavam para que eu falasse sobre essa vida de empresária e não tem como a gente falar sobre empreendedorismo sem falar de pessoas e eu tive que buscar esse autoconhecimento para poder passar isso para minha equipe para poder motivar minha equipe tudo aquilo que eu busquei e aprendi eu comecei a colocar nas minhas apresentações e depois eu acabei encontrando o Roberto Chinachique né numa dessas dessas desses cursos eu encontrei Roberto e fui participar do grupo dele de palestras e acabei ganhando um concurso que eu participei de um concurso com quase 700 pessoas e eu fui a ganhadora do concurso para palestrar no Japão que bacana isso que coisa boa então foi um concurso bem longo durou um ano e pouco uma das tarefas do concurso inclusive era ser estagiária do Roberto e quando ele descobriu que eu largava a minha empresa uma vez por semana para fazer as tarefas de estágio e ia lá tal e ele falou você estagiária eu falei assim é o requisito do concurso tem que passar por todas as etapas e isso foi muito legal porque assim eu acho que contou pontos para mim e inclusive ele fala sobre isso no livro sobre a vida dele bem no começo no capítulo o livro aumentou ele conta desse encontro que eu entrei uma carta para ele que ele me chamou para o grupo de palestras enfim foi um encontro maravilhoso que bacana ele já tinha me impactado há 20 anos atrás eu falava assim nossa eu quero ser igual a esse cara mas aí a vida vai tomando outros rumos a gente vai mudando a história e quando eu fui palestrar no Japão eu consegui assim um sabe interagir bem com as pessoas foi muito legal conseguir muitos seguidores muitos amigos queridos e eles acabaram me indicando para um congresso de empreendedorismo que ia ter em Newark em Nova Jersey e daí me chamaram para esse congresso mas você foi também fui para Newark daí o pessoal de Newark acabou me indicando para Portugal e assim eu tenho e assim vai né e aí agora é só sucesso eita eu falo que nem tudo são flores porque assim é muito legal é muito gratificante mas eu ainda tenho uma parte muito grande dentro das empresas os meninos estão assim assumindo muitas coisas mas eu ainda tenho um envolvimento grande principalmente aqui com a loja do Iguatemi né que é a minha responsabilidade mas eu sinto assim que quando eu vou para essas palestras quando eu vou me me doar eu volto tão abastecida que eu acho que a minha contribuição é pequena para tudo quanto eu recebo e agora também pela questão do livro o livro assim teve uma boa repetição e as pessoas no chão quanto tempo faz que você lançou o livro está aqui o livro a hora extraordinária eu lancei ele há um ano e meio mais ou menos né foi abril do ano retrasado vai não foi dois mil e dezoito e vez do ano passado é um ano e meio um ano e meio exatamente passa muito rápido e ele tá cada vez mais crescendo é muito legal porque ele começou ele nasceu praticamente já com três mil cópias vendidas e teve uma repercussão muito rápida e agora quando começa a chegar no fim do ano que as pessoas ficam repensando a vida né o que eu fiz esse ano o que eu não fiz dá tempo lê o livro da Lilian então assim é muito legal acabei de dar uma entrevista para o pessoal da Gazeta que vai sair agora no feriado falando exatamente sobre isso dá tempo ainda de realizar dá tempo né dá tempo né é isso que eu quero que você deixe uma mensagem para quem assiste o canal 60 de Casavasti uma mensagem motivacional porque é importante a pessoa estar motivada né exatamente eu acho muito legal o seu trabalho até porque eu acho que depois eu tô na fase dos 53 anos então eu digo assim que dos 50 aos 53 eu vivi o que eu não tinha vivido em 50 anos é verdade porque nós começamos a dar permissões para nós exatamente e essa permissão não são as pessoas de fora que dão somos nós mesmos a gente fala não eu posso fazer algo diferente algo que eu nunca fiz exatamente porque no começo você só se preocupa com a casa com a família com os filhos e a escola e não sei o que depois quando você estabiliza assim dá uma sentada dá tempo de você é falando o que que eu vou fazer eu também embolei esse canal depois que eu aposentei e eu achei isso maravilhoso por isso que eu fiz questão de ajudar eu falei não eu tenho que achar um espaço porque eu valorizo isso nas pessoas você tem que fazer aquilo que o seu coração faz bater mais forte exatamente é aquilo que faz sentido e que você sabe que de alguma forma alguém do outro lado está recebendo a energia daquilo que você está fazendo exatamente eu fico muito feliz quando eu escuto alguém falar eu li seu livro ou assisti seu vídeo ou eu vi uma palestra e você falou tal coisa às vezes a gente nem lembra o que falou não acontece isso com você acontece mas você sabe no dia da mulher falar para você que você não ficou sabendo disso eu levei uma prima que estava com um câncer na cabeça olha eu levei ela ela saiu assim encantada com você ela falou assim nossa foi muito bom ela faleceu mas ela até o final ela estava assim da feliz ela não viu a doença como uma derrota ótimo então eu acho que ela encarou bem foi muito legal nossa me trouxe um presente agora saber disso porque é isso a gente não vai tirar a dor do mundo mas a forma com que a gente encara encarar as coisas você passa melhor faz toda a diferença não é? faz toda a diferença com certeza e isso que você falou é tão profundo porque quando a gente está naquela rotina você não percebe que às vezes você está focando só um lado da sua vida e desperdiçando outras coisas que você pode fazer é não é? é igual você assistiu ao filme do Paul Beth? ainda não ainda não A Fera na Céu ainda não então é um filme também introspectivo e conta a história assim também de um personagem que o Paul Beth faz é um personagem que mostra assim que ele fica esperando algo extraordinário isso que eu lembrei esse livro mesmo pode ser ele fica esperando algo extraordinário que acontece e ele não percebe tanta coisa extraordinária que tem a volta dele a oportunidade ele não vê nem o amor que está do lado então eu acho que a pessoa tem que abrir para enxergar as coisas boas isso então só pegando o gancho do que você falou transforme o que é comum em algo extraordinário isso exatamente muito bom passa das coisas comuns algo extraordinário para que você seja mais feliz mais leve porque gente feliz não incomoda a vida dos outros é isso mesmo obrigada se você gostou curte aí o canal e inscreva-se segue a pastinha até a próxima tchau 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 tchau